Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação e vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto. O presidente da Argentina, Maurício Macri, vai ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa é a cerimônia oficial de chegada. O presidente argentino vai ser recebido com honras de chefe de Estado. Maurício Macri é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a fazer uma visita oficial ao país depois da posse do presidente Jair Bolsonaro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós estamos acompanhando aí a transmissão ao vivo direto do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro recebe o presidente da República Argentina, Maurício Macri. Maurício Macri passou agora há pouco em revistas tropas da Guarda Presidencial e agora na rampa. Ele vai subir a rampa onde os dragões da independência estão aí neste momento. No alto da rampa ele será recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?